Salve amigas e amigos do Dicas de Educação Física, tudo bem? Eu sou o professor Márcio Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o oposto no voleibol. Vou falar com vocês sobre a função, o posicionamento e a movimentação do oposto de voleibol. Esse vídeo está super completo, então fica comigo até o final desse vídeo para você aprender tudo sobre o oposto de voleibol hoje. Antes de começar esse vídeo, você pode colaborar com o canal Dicas de Educação Física clicando em gostei, deixando o seu like, se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito, clicando em aplaudir ou se tornando um membro aqui do canal Dicas de Educação Física. Vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Então, o que é o oposto no voleibol, meu amigo e minha amiga aqui do canal Dicas de Educação Física? O oposto é um atacante, um especialista em ataque no voleibol. O oposto, ele nunca deve participar da recepção do saque, ok? Então, ele é um especialista em ataque, ele nunca deve participar da recepção do saque. Guardem essas duas informações importantes. Ele é um especialista em ataques de ponta, das pontas da rede. Ele não ataca, normalmente, ele não ataca bolas de meio de rede, apenas bolas nas pontas das redes. Guardem essas informações. E qual é o significado de oposto no voleibol? Por que esse nome, oposto no voleibol? Esse nome se dá pelo fato do oposto ficar sempre na posição oposta ao levantador de voleibol. Por exemplo, se o levantador estar aqui na posição 2, né? Nossa equipe aqui, nossa equipe azulzinha, né? Se o levantador estiver na posição 2, o oposto, no rodízio, na rotação, ele sempre vai estar aqui na posição 5, né? Se o levantador rodar, quando fizer uma rotação, ele vai vir para a posição 1, certo? Então, o oposto, obrigatoriamente, vai estar na posição 4, né? Sempre na posição oposta. Se tiver mais um rodízio, o oposto vai vir para a posição 3. O levantador vai rodar também e vai vir aqui para a posição 6. Então, o oposto, no voleibol, ele está sempre na posição oposta ao levantador de voleibol. Por que isso? Porque ele é um atacante especialista e é mais fácil para o levantador achar o oposto na quadra se ele estivesse aí para uma posição oposta, certo? Fica mais fácil em uma bola mais difícil, em um passe ruim, o levantador levantar uma bola para o oposto nessa situação. E quais são as características de um oposto no voleibol, pessoal? Como nós já dissemos, o oposto é um especialista em ataque, né? Um especialista em ataques de ponta, especialmente. Ele, normalmente, é um jogador de estrutura grande, ele é um jogador alto. Já vi opostos menores, com menos estrutura, mas, normalmente, é um jogador bem alto. Como eu já disse também, ele é um especialista em ataque de ponta, né? Posição 2, posição 4, saída de rede e entrada de rede. Depois eu vou falar, especialmente, qual a principal posição de ataque do oposto. O oposto também é um especialista em ataques de fundo de quadra. Ele também sabe atacar bem as bolas de fundo de quadra. Ele precisa saber atacar bem as bolas de fundo de quadra também. E ele é especialista em ataques de bolas altas também. Aquela bola alta de segurança, onde o levantador recebe um passe ruim. Precisa achar um bom atacante para conseguir virar a jogada. Ele manda aquela bola alta na ponta para o oposto atacar, né? Porque, normalmente, o oposto é o melhor atacante de uma equipe de vôleibol. Então, essas são as características de um oposto. Ele é um excelente atacante. Ele é um grande atacante alto de ponta, de entrada de rede, saída de rede. Posição 2, posição 4, ok? E agora, vamos falar sobre o posicionamento do oposto de vôleibol. Qual é o posicionamento do oposto de vôleibol? Primeiramente, vocês precisam entender que o oposto é uma posição do sistema 5-1 no vôleibol. Nós não temos o oposto no sistema 6-0. Nós não temos o oposto no sistema 4-2. Nós só temos o oposto no sistema 5-1 do vôleibol. Eu já expliquei que o oposto está sempre na posição oposta do levantador na rotação. A posição ideal de ataque do oposto é essa aqui, posição 2, né? A saída de rede na rotação. Então, quase sempre o oposto vai atacar nessa posição aqui. Em algum momento, ele pode também atacar na posição 4, na entrada de rede. Normalmente, quando ele já está nessa posição, né? Quando ele estiver na posição 4, ele normalmente vai atacar por aqui mesmo. Mas acontece de mesmo ele estar na posição 4, ele trocar com o ponteiro que está na posição 2. E o ponteiro atacar na 4 e ele atacar na posição ideal dele, que é a posição 2. E também, isso é quando o oposto está atacando, certo? Quando ele estiver defendendo, ele vai sempre se posicionar aqui na posição 1. É a mesma posição que o levantador. No vídeo anterior que eu fiz, vocês viram que o levantador sempre se posiciona na defesa na posição 1. Com o oposto vai acontecer a mesma coisa. Por quê? Ele se posicionando na posição 1, ele pode depois atacar na posição 2, que é a posição ideal de ataque dele. Se ele se posicionasse na posição 5 ou 6, seria mais difícil ele vir atacar aqui na posição 2, que é a posição ideal de ataque dele. Lembrando, jogadores que estão no fundo não podem atacar pisando a partir da linha de 3 metros, ok? Tem que atacar do fundo de quadra. Por isso, o levantador também é um especialista de ataque de fundo de quadra, ok? Então, recapitulando rapidamente aqui, quando o oposto estiver na rede, na zona de ataque, ele vai atacar normalmente na posição 2, mas ele pode atacar na posição 4 também. E quando ele estiver no fundo, ele sempre vai se posicionar na posição 1, ok? Mas, como nós sabemos, no voleibol a rotação é constante, os jogadores trocam de posição o tempo todo. Como fazer essa movimentação para o oposto sempre estar nas posições ideais dele, na posição 2, posição 3, ou posição 2, posição 1 e, às vezes, na posição 4, né? É isso que a gente vai mostrar agora e eu sei que é isso que vocês mais querem saber sobre o oposto no voleibol. Vamos lá agora falar da movimentação do oposto quando ele estiver na zona de ataque ou na rede. Posição 2, posição 3 e posição 4. Quando na rotação 1 o oposto estiver nessas posições, vai acontecer o seguinte. Quando ele estiver na posição 2, beleza, ele já está na posição ideal de ataque dele, ele não precisa fazer nada, só se preparar, né? Abrir para receber o levantamento e efetuar o ataque. Quando ele estiver na posição 3, ele vai se movimentar para a direita para trocar de posição com o jogador que estiver na posição 2 e ficar na posição ideal de ataque dele, que é a posição 2. E quando ele estiver na posição 4, ele também não precisa se movimentar, ele pode atacar por aqui mesmo. Mas caso a sua equipe prefira que o oposto sempre ataque na posição 2, ele também vai se movimentar para cá, trocando de posição com os jogadores da posição 2 e 3, e se posicionar na posição 2 para fazer o ataque. Isso quando a equipe estiver recebendo o saque e o oposto estiver na rede, ok? Se a equipe estiver sacando, o oposto também vai se movimentar para a posição 2 para realizar o bloqueio e no contra-ataque poder atacar da posição 2, que também é a posição ideal de ataque dele, ok, pessoal? Então, muito simples aqui, quando o oposto estiver na rede, ele preferencialmente vai atacar na posição 2. Se estiver na posição 3, ele se desloca para a posição 2, trocando de posição com o jogador que estiver aqui na posição 2. Quando estiver na posição 4, ele pode ficar aqui mesmo, ele pode atacar pela posição 4, mas se preferir, ele pode trocar de posição também com os jogadores da posição 2 e 3 e atacar da posição 2. Quando estiver defendendo, a equipe do oposto estiver sacando, ele vai estar defendendo, ele vai se posicionar na posição 2 para fazer o bloqueio e, depois do bloqueio, ele se prepara aqui na posição 2 mesmo para fazer o contra-ataque. E agora, quando o oposto estiver na zona de defesa, pessoal, posição 1, posição 6 e posição 5 da rotação, quando ele estiver no fundo de quadra, como a gente costuma falar. Beleza. A posição ideal do oposto na defesa é a posição 1. Então, quando ele estiver na posição 1, beleza, ele já está na posição ideal dele, que é a posição 1, porque quando a equipe for atacar, ele pode se movimentar para a posição 2, para fazer o ataque aqui de cima da posição 2, lembrando que ele não pode invadir a zona de ataque quando ele está no fundo para atacar. Se ele estiver na posição 6 ou estiver na posição 5 e a equipe estiver, por exemplo, recebendo o saco, ele vai ficar escondidinho aqui atrás dos jogadores da posição 6 e 5. Quando o saco sair da mão do sacador adversário, ele vai se movimentar aqui para a região da posição 1, para poder atacar aqui da posição 2, que é a posição ideal de ataque dele, a saída de rede. Se a equipe estiver defendendo um ataque, a equipe aqui do oposto sacou e a equipe adversária vai atacar, a equipe estiver defendendo, ele vai ser aqui participar da defesa, vai se posicionar também na posição 1, se ele não estiver na posição 1, ele vai se deslocar aqui para a posição 1, para participar da defesa. Diferente do levantador, que preferencialmente não deve participar da defesa, o oposto pode participar tranquilamente da defesa e depois sair para atacar, sem problema nenhum, ok? Então, quando a equipe estiver recebendo o saco, ele não participa da recepção do saco, o oposto pessoal não participa da recepção do saco. Se está fazendo isso, está fazendo errado. O oposto não deve participar da recepção do saco, né? O líbero e o ponteiro, ou dois ponteiros, participam da recepção do saco, ele fica escondido, se movimenta aqui para a posição 1, para poder atacar na posição 2. E quando a equipe está sendo atacada, ele participa da defesa, que normalmente se posiciona na posição 1, se ele defender, normalmente ele parte depois para fazer o ataque, ok? Qualquer dúvida pessoal, deixa aí no comentário que eu respondo. Pessoal, na descrição do vídeo eu vou deixar um material grátis para vocês, as nossas apostilas e cursos grátis, o nosso link para o canal no Telegram para você ficar sabendo de todas as novidades em primeira mão. Se você puder colaborar com o canal Dicas de Educação Física, pode deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito, clicar em aplaudir ou se tornar um membro aqui do canal Dicas de Educação Física e também pode assistir a outros vídeos do canal Dicas de Educação Física. Um grande abraço, meu amigo e minha amiga, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera! E aí E aí